A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, por intermédio da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, realizou nesta quarta-feira o segundo Fórum Catarinense para Protetores e Ativistas da Causa Animal. O deputado Március Machado, que preside a comissão, participou do evento e falou sobre as ações do colegiado. Entre elas, o programa PET levado a sério, com aplicação de 18 milhões de reais para castração de cães e gatos. A importância é gigantesca, uma vez que nós começamos a pisar firme nessa estrada da proteção animal, que é muito importante não só para Santa Catarina, mas também para o Brasil como um todo. Nós tivemos grandes avanços do primeiro Fórum para o segundo Fórum, como o programa PET levado a sério, que serão aplicados 18 milhões de reais para castrações de cães e gatos, um programa inédito em Santa Catarina, no qual a única experiência que nós tivemos foi na Serra Catarinense, com 3 mil castrações, através de emenda impositiva, nós conseguimos retirar mais de 24 mil animais das ruas de maus tratos. O evento, que foi realizado em parceria com a Escola do Legislativo Deputado Lício Mauro da Silveira, contou com a participação de Paula Brugger, graduada em Ciências Biológicas e especialista em Indroecologia. Paula conduziu uma palestra com o tema Somos uma Tribo, a importância da sem ciência animal. e explicou que é necessário, antes de ser consciente, também sentir as necessidades dos animais. Existe uma conexão, existe um contínuo entre todos os animais, humanos e não humanos, e até não gosto desse termo não humano, porque a gente acaba classificando todos os outros animais em relação a nós, como se nós fôssemos, e nós somos de uma certa forma, o centro de tudo. O que é lamentável, a gente precisa hoje urgentemente migrar de uma visão, de um paradigma mais ego para eco.